E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, nesse vídeo eu irei comentar sobre a vitória do Golden State Warriors pra cima do Houston Rockets Depois de 6, 6 derrotas seguidas, finalmente o Golden State Warriors venceu 121 a 116 Vou falar sobre o jogo, dar os meus espetáculos sobre a partida, sobre as duas equipes Mas antes, peço pra que você deixe o seu like e se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito E se der, compartilhe o vídeo com seus amigos, pegue o link do vídeo e jogue aí nos seus grupinhos no WhatsApp, no Facebook, no Telegram Inclusive, tá aí uma rede social que eu nunca usei, nunca usei o Telegram na minha vida E aí eu quero saber de vocês, vale a pena usar o Telegram? Eu tô perdendo muita coisa por não estar no Telegram? Comentem aqui que eu quero saber Mas bom, vamos lá, vamos falar sobre o jogo Cara, nesse jogo nós vimos dois ataques totalmente diferentes Nós vimos duas equipes com propostas ofensivas bem distintas De um lado, vimos um Houston muito agressivo atacando por dentro Um Houston que explorou muito o Garrafão, principalmente com Alper em Xangun E do outro lado, vimos um Golden State Warriors explorando o perímetro Um Golden State que fez chover bolas de três Então foram dois ataques totalmente diferentes E essa diferença ficou muito clara logo no primeiro quarto Já no primeiro quarto, nós vimos que as duas equipes teriam propostas ofensivas bem distintas O Houston, no primeiro quarto, atacou muito por dentro Explorou muito infiltrações e foi muito mal no perímetro O Houston matou apenas duas bolas de três no primeiro quarto Já o Golden State Warriors, não O time apostou na transição rápida e teve um desempenho maravilhoso no perímetro Foram seis bolas de três só no primeiro quarto Sendo que três foram do Klay Thompson Inclusive, finalmente o senhor Klay Thompson acordou, hein? Depois de dez jogos horrorosos seguidos Finalmente, o Klay Thompson teve uma atuação muito boa Hoje ele foi crucial para a vitória do Warriors E o primeiro quarto dele foi excelente O Golden State fechou o primeiro quarto com uma vantagem de dois pontos No segundo quarto, o Houston conseguiu ter um aproveitamento um pouquinho melhor no perímetro O time seguiu explorando bem ali o garrafão Só, né, aqui do outro lado O Golden State Warriors meteu cinco bolas de três Conseguiu converter mais cinco bolas de três E teve um baixíssimo volume de turnovers O Golden State cuidou muito bem da bola nesse jogo Coisa rara de acontecer, né, porque o Warriors é um dos times que mais cometem turnovers na NBA Mas, nesse primeiro tempo, no jogo em geral, né Mas, principalmente no primeiro tempo O Golden State cuidou muito bem da bola No segundo quarto, foi apenas um turnover O time cometeu apenas um turnover E isso acabou fazendo a diferença O Golden State teve um bom volume no perímetro Cuidou bem da bola Explorou bem a transição Teve o Klay, teve o Wiggins, teve o Curry muito produtivos E foi para o intervalo vencendo por 63 a 53 Inclusive, esses três jogadores do Warriors Klay, Wiggins e Curry Terminaram o primeiro tempo com mais de dez pontos Uma coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos Nos últimos jogos, vimos o Golden State Totalmente dependente do Curry O Curry não teve ajuda nos últimos jogos E durante o período que o Curry ficou fora por conta de lesão O ataque do time foi uma tragédia Foi uma tragédia Mas hoje não Hoje vimos um Curry bem no primeiro tempo Só que tendo muito Tendo muita ajuda E isso acabou Contribuindo para o Warriors ter ido para o intervalo Na vantagem No terceiro quarto O Houston teve um volume de jogo muito bom O Houston conseguiu pressionar O Jalen Green Teve um terceiro quarto muito bom Ele que não teve um primeiro tempo tão bom assim O terceiro quarto dele foi bem interessante Ele liderou o ataque do Houston No terceiro quarto com nove pontos Só que o Golden State Warriors Não diminuiu o seu ritmo O Golden State Seguiu Matando bola de três Seguiu tendo um Curry Um Wiggins Um Clay Bain Inclusive vale destacar também O Chris Paul e o Dario Sarit Que tiveram um desempenho Bem interessante E o Warriors conseguiu Conservar a sua vantagem Na verdade até aumentou a sua vantagem Colocou onze pontos de vantagem E aí no quarto período Foi onde o Houston Melhor jogou De longe O melhor quarto Do Houston Nesse jogo Foi o quarto período O quarto período do Rockets Foi bom pra caramba O Alperen Xangun Teve uma excelente produção O time venceu O quarto período Mas Não conseguiu Buscar A virada Porque o senhor Stephen Curry Colocou o jogo No bolso O Curry Teve um quarto período Simplesmente Espetacular O cara meteu Dezesseis pontos No quarto período E aí Por conta dele Por conta dele O Warriors Conseguiu A sua vitória Essa foi a Sétima Vitória do Golden State Na temporada O Warriors agora tem Uma campanha 7 e 8 É o fim Da sequência de derrotas Do Golden State Seis derrotas seguidas Seis derrotas seguidas Seis derrotas seguidas Acabou A sequência de derrotas Enquanto o Houston Engatou A sua sexta derrota Na temporada E a terceira Seguida O Warriors Encerrou Sua sequência De derrotas E o Houston Estendeu Ainda mais A sua Cara É uma vitória Muito importante Pro Golden State Primeiro Porque encerra A sequência de derrotas E segundo Porque é uma vitória Onde o Warriors Jogou bem Coletivamente O coletivo Do Warriors Hoje Foi muito bom Foi muito bom O Curry Foi o grande nome Do jogo Foi 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 ele que Colocou o time Nas costas No quarto período Foi Terminou o jogo Com 32 pontos Meteu 16 No quarto período Mas o Clay Thompson Teve 20 pontos No jogo 20 pontos Um ótimo aproveitamento Nos arremessos O Chris Paul Além de ter escolhido Bem os seus arremessos Além dele ter tido Um ótimo field goal Ele terminou o jogo Com 12 assistências Dario Sarit Saindo do banco Entregou 18 pontos O time Cometeu apenas 8 turnovers Na partida 8 turnovers Nem o torcedor Mais otimista Do Golden State Warriors Acreditava Que o time Seria capaz De cometer Menos de 10 turnovers Enfrentando O Houston Rockets Que é um dos times Que mais forçam turnovers No adversário O time terminou Com 21 bolas De 3 convertidas Sendo 10 Dos Splash Brothers Do Kirby Do Clay Inclusive Fazia tempo Que a gente não via Os Splash Brothers Brilhando juntos Não tinha Não tinha os Splash Brothers Nessa temporada Não tínhamos visto Os Splash Brothers Nessa temporada Só tínhamos visto O Curry Então O Curry Foi o cara Foi o grande nome Provavelmente É o cara Que tá na thumbnail Nail desse vídeo Só que o coletivo Do Warriors Brilhou O coletivo Do Warriors Fez a diferença Pelo lado do Houston Assim Foi um jogo ruim Do Rockets Não Não foi um jogo ruim Mas o Houston Na minha opinião Deixou a desejar Em alguns pontos Primeiro Perímetro O perímetro Do Houston Hoje Não foi bem Não foi bem E Eu acho que faltou Cara Faltou uma Faltou mais agressividade Na defesa O Houston É um dos times Mais agressivos Na defesa Nessa temporada É um dos times Que mais Pressionam O adversário É um dos times Que mais Forçam Turnovers Hoje Não deu certo Né Hoje Vimos um Houston Não tão agressivo Mas Eu atribuo Né Um pouco Dessa falta De agressividade Ao cansaço Né O Houston Veio de back to back Né Encarou O Lakers No domingo Foi um jogo Bem desgastante Fisicamente Então Eu acho que o Houston Não foi tão agressivo Assim Na defesa Hoje Muito por conta Dessa questão Do cansaço Não tô passando Pano E também Não tô desmerecendo O Golden State Warriors Longe disso Mas na minha opinião O cansaço Foi um fator Eu acho que se o Houston Não tivesse Vindo de back to back Eu acho que o Houston Teria condições De forçar mais turnovers De forçar mais turnovers E aí a gente sabe Esse Houston É um time que Contra-ataca muito bem Aí ele poderia ter gerado Mais dificuldades Pro Warriors Mas Não foi o que aconteceu O Houston Não foi tão agressivo Assim Forçou apenas Oito turnovers O perímetro Tá me agradando Tá me agradando demais Tá me agradando demais Mas Faltou né Faltou essas duas coisas Perímetro melhor E agressividade na defesa E é uma pena Cara Ver o Houston Com três derrotas seguidas Porque É um time Que estava vivendo Um momento muito bom Que vinha de uma sequência Maravilhosa de vitórias E é um time muito bom Cara É um time que tem Que tem praticado Um basquete bom pra caramba Jogou muito bem Contra o Lakers Apesar da derrota Então Eu fico chateado Em ver esse time Engatando aí Três derrotas seguidas Porque não é um time Pra ter Três derrotas seguidas Não é cara Não é E tem uma coisa E é uma coisa Que eu falei até No Na análise Que eu fiz De Lakers e Houston O O Rockets Precisa aprender A vencer fora de casa Né O Houston Tem uma dificuldade Muito grande Né Está tendo Né Uma dificuldade Muito grande De jogar fora de casa Foi mais uma derrota Fora de casa Perdeu já pro Lakers Fora Perdeu hoje Também pro Warriors Fora Então Parece que o Houston Não tá sabendo lidar Né Com a ausência Da sua torcida Né Acho que é algo Que o Emil Doca Tem que se atentar E obviamente Ele tá se atentando A isso Porque se eu Reparei que o Houston Né Não tem jogado bem Fora de casa É óbvio que o Emil Doca Também reparou Pelo amor de Deus Então É um ponto Que tem que ser corrigido Porque não adianta Nada Você só ganhar Em casa O Golden State É um exemplo disso Temporada passada O Golden State Foi Foi nesse Modo aí Do Houston Só ganhou em casa Perdeu quase todas Fora de casa O Warriors Temporada passada Eu acho que o Warriors Foi o que? Foi o pior visitante Temporada passada? Não sei se foi o pior visitante Mas foi um dos piores E o Houston Parece que tá seguindo O mesmo caminho Tem que melhorar Tem que melhorar Tem que vencer mais Fora de casa O Houston Não venceu Fora de casa ainda Né Então é algo Que tem que ser Discutido ali Né Dentro do Houston Mas é isso gente É isso que eu tinha pra falar Sobre o jogo Grande vitória Do Golden State Ao fim da sequência De derrotas E vamos ver Se nos próximos jogos O Clay E o Wiggins Se mantém bem Porque se isso acontecer O Golden State Tem totais Condições De engatar Em uma sequência De vitórias Porque a gente sabe Né cara Esse time Funcionando bem Coletivamente É um time Muito forte Cara É um time Muito forte É um time Muito difícil De ser batido Ainda mais Tendo um Curry Jogando do jeito Que tá Né O Curry É um cara Que a gente sabe Que quando esquenta Não tem muito O que fazer O Wilson Simplesmente Não teve resposta Pro Curry No quarto período Não teve resposta Então assim Se o coletivo Funcionar E o Curry Se manter Nesse nível O que eu acho Que vai acontecer Porque Surreal A consistência Desse cara Se isso acontecer O Golden State Tem tudo Pra engatar Aí uma sequência De seis vitórias Seguidas Apesar do calendário Ser difícil E do time Ainda ter que lidar Com a ausência Do Green Durante mais Alguns jogos Eu acho que o Warriors Eu acho que o Warriors Tem condições De engatar Uma sequência De vitórias Se jogar Do jeito Que jogou Hoje Contra o Houston Rockets Ainda mais Se o time Mantiver Essa linha Baixa De turnovers Se o Warriors Se o Warriors Mantiver 18 20 bolas De três Por jogo Se Clay E o Wiggins Ajudarem O Curry E se o time Se manter Abaixo Dos 10 turnovers Por jogo Nossa senhora E o Warriors Lidera o Oeste Lidera o Oeste Difícil é fazer isso Mas se rolar A gente sabe O potencial Que esse time tem É isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De avaliar com seu like Não se esqueça De se inscrever no canal Se não for inscrito No primeiro comentário fixado Vai ter um link Que vai te oferecer O NBA League Pass Com desconto Período de teste grátis O League Pass É a melhor Plataforma de streaming De jogos da Liga Então você que não tem Recomendo que assine E é isso A gente se vê mais tarde Com mais conteúdo Grande abraço E até a próxima Tchau, tchau